Olha, pergunta da caixinha do Instagram do Léo. O que é mais exigido durante a formação? Mente ou físico? Então essa pergunta da caixinha pode ajudar você hoje durante a tua preparação para os estudos. Eu vou responder essa pergunta e vou dizer o que isso tem a ver com esse momento que você está vivendo de se preparar para passar num concurso. Se você quer ser militar, esse vídeo é muito importante para você. Minha opinião sobre isso é que a mente será muito mais exigida do que o físico. Existe uma máxima para a gente aqui dentro que a mente domina o corpo. De fato, eu lembro até de algumas atividades no terreno em que a gente estava lá com cadetes de nações amigas que eram considerados fisicamente mais fortes, mais resistentes. E muitas vezes dava uma hora de marcha, uma baixaria, dava uma hora de marcha e o cara já estava... Não conseguia mais levar o fuzil dele, não conseguia levar a mochila. E quem que carregava? Aquele cara aparentemente mais fraco, magrinho, franzino, mas que conseguia resistir durante todo aquele percurso, durante todas as atividades. Por que isso? Então de fato, mente domina o corpo. E existe outra coisa também interessante. Muitas vezes você acha que não vai conseguir lidar com a cobrança física da formação militar. Isso é uma bobeira muito grande, porque desde a SpaceX você vem numa crescente de capacidade física, você vai sendo capacitado fisicamente ao longo desse processo. Você não vai chegar lá e vai ser cobrado a fazer 50 barras, correr 5KM, não. Você vai chegar lá e vai fazer atividades progressivas. E essas atividades são feitas em grupo, então normalmente todo mundo evolui junto dentro das suas capacidades físicas. Obviamente que um vai, às vezes, se destacando mais do que o outro, mas todo mundo consegue evoluir muito bem dentro do aspecto físico, tá bom? Então você não precisa ter medo disso aí. O que você precisa ter medo, sim, é se você tem uma mente fraca hoje. Porque se a tua mentalidade for fraca hoje, se você não tiver resistência mental hoje, por exemplo, pra vencer uma questão de matemática, pra ficar com a bunda sentada na cadeira duas horas lendo, estudando, resumindo alguma coisa, se você desiste com facilidade, tenha preocupação. Porque provavelmente lá na frente você vai desistir também. Numa marcha você vai desistir, numa atividade de campo você vai desistir, num curso operacional nem se fala, você não vai dar nem o teu nome pra fazer o curso. Então se preocupe hoje em desenvolver uma mente mais disciplinada, uma mente mais resistente. Alguém que consegue ficar sentado fazendo algo por muito tempo, vencendo a si mesmo. Você precisa vencer a si mesmo hoje. Se você não fizer isso, cara, sinto te dizer, mas você não vai conseguir fazer isso lá na frente também. E é por isso que esse assunto tem a ver com a tua preparação. Eu vejo aqui, o Tiago vê todos os dias, jovens falando que querem ser guerreiros de selva, parquedistas, comandos, mas eles não estudam. Eles não têm a simples disciplina de se vencer para estudar. Tudo cansa, tudo desanima, tudo deixa eles pra baixo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ou seja, tudo isso significa dizer que você já está em treinamento. O concurso militar vai ser uma seleção daqueles que já estão mentalmente prontos. Já tem disciplina, já sabem se vencer, já sabem persistir numa atividade muitas vezes chata, uma atividade pesada, e é isso que se espera de um futuro militar. Você já parou pra pensar dessa maneira? O seu concurso já é uma preparação pra tua futura vida e atividades militares? Pois é, pense sobre isso, tá bom? E se esse vídeo já ajudou você em alguma coisa, comenta aqui, me deixa saber, deixa seu like e inscreva-se no canal pra receber mais conteúdos como esse, tá bom? Aqui ninguém vai ficar pra trás. Forte abraço, a gente se vê!